Olá, meus amigos do Musical Box! Hoje nós trazemos algo extraordinário para a música, o compositor e tecladista grego Vângeles, cujo nome é Evangelos Odisseas Papatácio. É mais conhecido hoje como autor de memoráveis trilhas sonoras de filmes, principalmente os temas musicais de Carruagem do Fogo, Blade Runner e 1492, A Conquista do Paraíso. Entre tanto, Vângeles se aventurou em vários estilos musicais, como rock progressivo, música ambiente, música eletrônica e música clássica. Desde o fim da banda de rock progressivo Aphrodite Child, de 1972, da qual ele é egresso, o músico vem construindo uma diversificada e extensa obra musical, extensa e criativa. Em 1976, ele lançou um álbum chamado Albedo 0.39, na qual toca todos os instrumentos. O destaque é a faixa de abertura Pult Star. O Vângeles, ele utiliza aqui, nessa faixa, várias sonoridades extraídas dos sintetizadores, mas o que mais chamou a atenção foi a sua brilhante e explosiva percursal. Esta música vem para nós, muito bem tocada em vários sintetizadores por Carlos Trilha, que é um veterano de covers memoráveis. Então, nós vamos ouvir com Carlos Trilhas, em cover de Vângeles, Pult Star. 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 Então gente, gostou? Galera, eu tenho certeza que sim Eu sou José Roberto Abramo E esse é o Musical Box Que traz com Carlos Trilha Um cover de Vangelis, Pultstar Massa, muito bom A gente fica por aqui Voltamos a qualquer momento com mais um Musical Box Sempre contando a história De uma banda, artista, música De qualquer estilo nacional Ou internacional Segue com a gente, assina o canal Dá seu like, compartilha E até o próximo Musical Box Até lá Tchau, tchau! Tchau, tchau!